A gente vai apresentar o kit da corrida. Qual corrida que é? Atenas. Primeiro Atenas do ano. Fala comigo, pode falar. Oi. Fala mais alto. Oi. Besta. The number? Mostra aí que já vem com um chip. Chipe. Besta, besta, besta. Ganhamos um papel do milho. Isso é muito importante. Cadê o queijo? Não veio? Não veio. Mano. Legal de comer isso é que às vezes sai inteiro, entendeu? E... Atenas. Atenas. Agora nós temos que drobar porque senão não é briga, né? Se eu esquecer de falar onde a gente tá. A gente tá na Decathlon... Marginal. A gente tá na Decathlon Marginal Pinheiros e o Quimedo. E a corrida é amanhã. Amanhã que seria hoje e daqui a pouco vocês vão ver. Quantos quilômetros? Amanhã vão ser 15 quilômetros. Atenas. Nossa, você tá numa animação, criatura. É que eu tô com vergonha. Ai, besta. Ó, mostra esse boné bonito aí. Esse boné? Aí sim. Esse boné é legal, hein? Aí sim. Vocês gostaram desse boné? Aí sim. Vocês querem esse boné? Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Aê, pancareta. Ó, se vocês querem esse boné, esse boné, deixa nos comentários se vocês querem esse boné. Aí a gente vai dar um jeito aí de descolar esse boné. Já teve uma promoção aí que ninguém participou, sabe? Que eu dei um boné pra pessoa que participou e a pessoa ganhou, né? Como o pessoal não participou, então eu vou pensar no caso de vocês, viu? Você já esteve atrasado pra uma corrida? Eu cheguei. A largada já foi. Vai fazer quatro minutos e eu tô indo pra largada. Com uma vantagem enorme de fazer xixi. Não deu tempo, xixi. É, galera. Eu acho que deu tempo. Não sei. Não sei se já esteve a largada, se não teve. Eu sei que eu tô atrasado, né? E agora? Aguento correr os 15K? Não aguento. O bom é que o aquecimento já foi feito, já. A paz e correria. Ai, que bom. A largada vai acontecer ainda, gente. Vai ser muito louco hoje. Sem vaselina nas coxas. Sem microfone no peito. Vai ser bom o negócio hoje, viu? Hoje vai ser raiz. Vai ser na raça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. imagina. E aí é importante a gente não estar só preparado, mas também ter fé de que vai dar certo e que por um caminho diferente, mais longo, mais difícil, você chegar lá. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL É nessas horas que a gente encontra uma vossa amiga. Assina o canal. Dá uma bimbalhada no sininho do pangaré. Vamos com calma, tá, gente? Eu sou um homem casado. Boa recuperação pra pangarô aí. Bora, baixinha. Valeu, Ricardo. Bora. Valeu. Só falta um, torcida. Só falta um. Toda vez que a gente termina uma prova, a gente tem que sempre, sempre agradecer pela nossa saúde, pela conclusão e agradecer algumas coisas, algumas pessoas que permitiram que a gente estivesse aqui. Hoje eu tenho um agradecimento apenas e não é porque é uma pessoa muito próxima de mim, não. É porque ela sacrificou a corrida dela hoje. Hoje essa história toda de chegar atrasada, né? Ela falou, não, filho, vamos você fazer a sua e fica pra próxima minha. Então, cá, panguinha, camila, como vocês quiserem chamar ela. Essa corrida aqui, ó, ela é só pra você. que só, porque se não fosse você, essa, literalmente, eu não ia poder concluir. Você permitiu isso. Eu te devo essa. Na verdade, eu te devo várias. Mas essa, essa vai ficar pra história. É isso aí, pessoal, tá chegando. Pra gente não perder o costume, se eu posso, você aí. Também pode. Então levanta desse sofá, dessa cama aí, ó. Se você não fez exercício físico hoje. E bora se exercitar. Vambora ganhar alguns anos a mais de vida. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri